Depois de um final de semana de muitos focos de queimada pelo município, a preocupação agora é com a estação das chuvas. Andressa Brauer. O grande número de queimadas tem preocupado a população e o resultado dessas queimadas preocupa também a defesa civil. Aqui do meu lado o Hamilton para falar melhor sobre esse assunto. Hamilton, o número de queimadas é grande e isso preocupa também vocês? Com certeza, além das nossas mananciais de água, a qualidade do ar também fica ruim e com a queimada, a drenagem do solo, que é uma drenagem natural feita pelas árvores, ela se perde e com a chuva mais forte causa erosão no solo e consequentemente deslizamentos dessa encosta. De que forma a equipe da defesa civil tem trabalhado no sentido de prevenção mesmo? A gente fica monitorando as áreas que já foram queimadas, que estão sendo queimadas, para que a gente, numa próxima chuva, a gente atue com mais vigor lá na prevenção. E a gente faz também palestras educativas nas escolas e nas comunidades e um dos focos da nossa palestra é justamente isso, os jovens se conscientizarem de não colocar fogo em mata. Com o telefone da defesa civil, reforçando aqui para quem quiser convidá-los para a palestra. É, a defesa civil é o 199, o nosso telefone de socorro e quem quiser pode entrar em contato com a defesa civil que a gente vai dar a palestra no local. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Andressa Brau é para o Zoom TV Jornal.